Cheguei na festa sozinha, desentumada, mas fiquei na minha Vem lá nos cantos, vem um garoto tão confortadinho Aparências enganam, esse garoto me olhava tão discretamente De um jeito tão tímido E eu desejando ser a dona daquele sorriso lindo Aparências enganam Louco, você é louco, quem me conhece vem beijando a minha boca Mal educado, me assediando, mas continua que eu estou gostando Louco, você é louco, quem me conhece vem beijando a minha boca Mal educado, me assediando, mas continua que eu estou gostando Lá, 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 aparências enganam Lá, 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 aparências enganam